Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Como prevenimos o envelhecimento do rosto? Nossa gente! Cremes, quais são os cremes? Vocês já sabem, vocês sabem que eu estou sempre brilhando, por quê? Vitamina E, um fiozinho, daí eu coloco uma linhazinha de retinol. As pesquisas mostram que só retinol deixa o dermis mais grosso e menos chance de acabar com ruga. Então, eu uso retinol, cero, cero é muito mais forte que creme. Daí eu coloco um pouquinho de aspirina esmagada, sim, porque é um pirem químico, ok? E daí finalmente eu uso um pouquinho de antibiótico na forma de oxigênio, ok? Então, como aquele benzoperoxide, né? Benzazaide peroxide, ok? E eu misturo tudo junto, coloco meu corpo inteirinho, gente. Olha que eu estou, olha, ainda quase 60. Estou bem jovem. E tudo apertadinho, até meus braços. Então, o que eu estou dizendo? Creme, 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 ok? Ok, vamos falar agora dos lasers. Tem vários tipos de lasers, gente. Vou explicar alguns. Tem aquele que dá uma correntinha elétrica nos músculos miméticos do seu rosto, que vão deixar eles com tonos melhor e deixar tudo apertadinho, ok? Também tem os lasers Fraxel, que eles eliminam as camadas superficiais da pele, apertam tudo e geram novo crescimento de pele, nova. Mas o que eu adoro muito é a radiofrequência. A radiofrequência, você coloca o bacon na ficha dele e encolhe. Então, o que está encolhendo? Aquelas fibras elásticas. Então, a radiofrequência, uma maneira muito mais moderna, ela aperta tudo. Papinho, rosto, tudo, 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 tudo. Eu gosto do microagulhamento. Aquelas olheiras aqui embaixo, você pode diminuir elas com microagulhamento, que gera crescimento de células jovens. Um dermis mais poçante, ok? E também eu gosto da foto facial. Então, você tem as mães, elas ficam um pouquinho marrom aqui, né? Ficam os poros mais abertos, elas ficam aquelas aranhas no rosto. Tudo isso desaparece e mata a acne, que também pode ocorrer no adulto. Ficam os poros mais abertos.